Bom gente, estamos aqui no podcast História Mais, História Mais, e hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, que é História da Arte Africana, ou Arte Africana de uma forma geral. E a gente hoje vai bater um papo muito interessante com o convidado aqui do nosso podcast, o professor Silas Fiorotti, né, e vai estar falando pra gente sobre Arte Africana, né, e eu acho que esse papo vai ser muito legal, muito proveitoso, desde já eu quero dar boas-vindas aqui a gente aqui ao professor Silas Fiorotti, pra ficar à vontade pra falar com a gente aí. Muito obrigado pelo convite, professor Júlio César, eu não sou especialista em arte africana, mas eu sou da antropologia, minha pesquisa foi sobre pentecostalismo ali em Moçambique, no sul de Moçambique, mas a gente estuda os contextos africanos, a gente tem que bravar a história da África aí, as aulas também, né, aulas de introdução à história da África, a gente vai pesquisando diversos temas, lendo em geral e diante dessa deficiência, falta de textos e tal, eu peguei o livro do Frank Willett e fiz uma resenha até pra ajudar os estudantes, né, os interessados em geral e eu publiquei e aqui eu vou partilhar um pouco dessas, das minhas impressões sobre o tempo e esse tema, né, eu espero que ajude os interessados em geral, espero que colabore com os estudantes, é um pouco isso. Eu quero lembrar também que eu faço parte do grupo África, um grupo de pesquisa de ali da... Paulo, mas o grupo tem pesquisadores de diversos locais e que, principalmente historiadores da África, né, então é um pouco, espero colaborar aqui, espero que seja aproveitoso. Poxa, inclusive eu queria agradecer aí, professor Silas, por estar disponibilizar o seu tempo para bater um papo aí com a gente, com o pessoal das nossas mídias, esse trabalho é feito pelo grupo de pesquisa, projeto do grupo de pesquisa Sankofa, que nós lideramos, Sankofa UF aqui, que trabalha com também um projeto novo, que é o Trama, que é a disponibilização de conteúdo acadêmico para o público geral através de mídias. Então, é por dentro desse contexto que a gente está fazendo esse podcast, batendo esse papo aqui hoje. E eu fiquei muito feliz em encontrar o seu trabalho na internet, essa resenha do Frank, nesse livro que eu achei sensacional, que é o Arte Africana. Gostaria que você comentasse com os nossos ouvintes aí sobre o que é a arte, definição de arte, o que seria arte? Então, vamos lá, o que seria arte, uma obra de arte, o Burdier, o sociólogo de Burdier, ele fala a gênese do campo artístico, ele se questiona, ele traz o questionamento lá do Walter Benjamin, meu filósofo, ele fala assim, será que esse cimento da obra de arte não seria uma passagem aí da obra como feitiço para o feitiço do nome do tista, do nome do mestre? Então, a gente, quando a gente faz uma obra, a obra como feitiço do criador dela, quando a gente passa, nossa, vê uma gênese do artista naquela... Seria o... é aquilo que a gente considera uma obra de arte. Tudo que está no âmbito ainda do... quando a gente enxerga a obra como um objeto do feitiço, algo que a gente consideraria algo mais primitivo, né? Ah, isso aí foi concebido a partir de um grupo, a partir de crenças e tal, isso foi concebido para rituais e tal, então, ou é mero artesanato. Agora, quando a gente começa a olhar para a obra e tentar... Olha, aqui tem a genialidade do artista, então acho que aquilo é considerado uma obra de arte, aquilo já... Arte seria... É um pouco o que está em discussão ainda quando a gente se volta para a arte, né? A gente está permeado por essas discussões aí, do que é considerado arte, do que não é considerado arte. Então, eu acho legal partir desse questionamento aí que o Bourdieu traz. Mas, olha, não seria a arte do campo artístico, não seria isso quando a gente começa a olhar para a individualista, para a genialidade do artista? Eu acredito que é um pouco isso, né? Olha só, e dentro dessa discussão da arte, tem muito uma crítica ainda antiga, lógico, eu acredito, espero que sim, uma crítica antiga, por parte de algumas pessoas que acreditavam, até estudiosos, de que o trabalho africano era primitivo, considerado como primitivo. Olhava-se e dizia assim, mas é uma arte, isso ainda é uma questão ainda menor, uma ideia ainda primitiva. Eu gostaria que você discutisse um pouco dessa ideia da história da arte africana, e se esse conceito primitivo é válido, como é que você pensa isso? Tem alguns fatores, algumas ideias que levaram os pesquisadores a considerar que a arte africana é primitiva. Então, alguns fatores, inclusive, o Willett tem esses fatores. Eles consideravam o quê? Que a grande parte da arte africana era concebida só para atender algumas funções e objetivos rituais. Então, ela era só para aspectos funcionais ali. A ideia de que os africanos não apreciam aspectos históricos das obras, não se preocupavam com isso. A ideia de que não havia uma individualidade artística e arte antiga na África seria produzida a partir de crenças e práticas dos grupos. e também que ela não era sofisticada. Todas essas ideias foram dos pesquisadores a considerar a arte africana primitiva. Então, eles, por exemplo, se eles encontravam algo, uma descoberta, um achado arqueológico, eles consideravam mais sofisticado, mais abundado, tentavam, já que no contexto, porque, por exemplo, os achados do Egito Antigo, normalmente, porque eles consideram aquilo muito avançado, civilizado, então, eles tentam tirar aquilo do contexto africano. Porque, numa ideia eurocêntrica, ou de um pensamento linear, eles não consideram que aquilo tem relação com as populações africanas, com a África subsaariana. Então, tem vários exemplos. Só que aquilo tem relação com as ideias, com as práticas das populações africanas, com as crenças e tal. Mas sempre tem essa tendência do pesquisador europeu, ele, nossa, isso aqui acho que é muito avançado. A população que vive aqui, ao entorno próximo desse achado, é uma população considerada. Essas ideias aqui, mas tem relação. É uma ação... É uma perspectiva racista, eurocêntrica, que, quando vê algo muito assado, quer tirar, quer tirar do contexto africano. Beleza. É um pouco... No museu, por exemplo, no Museu Britânico, tem a seção da arte egípcia e separada da seção da arte... Caramba! Tem uma... A arte é a arte egípcia. Aí, depois, tem outra seção, a arte africana. Como se o Egito não estivesse na África. Exato. Então, o Egito, o Egito Antigo, é a arte africana, é primitiva. O Louvre, tem a seção de arte primitiva. Entendi, entendi. Legal, legal, bacana. E até hoje a gente vê, infelizmente, o pessoal que ainda vejo, ainda falar sobre isso, sobre arte primitiva, enfim. Até isso é passado, de uma forma geral, pela mídia, pessoas que, às vezes, não conhecem, mas que vão reproduzindo esse conhecimento. Mas eu gostaria, nesse finalzinho, de saber, se pudesse mostrar para a gente, falasse para a gente um pouquinho sobre as principais características dessa arte africana. Eu acredito que ela se difere de outras artes. Até o Frank fala que influenciou o Picasso, os grandes autores modernistas e tal. Então, quais são as principais características que a gente pudesse, eu sei que a gente sabe que a África é diversa, a arte também é diversa, correspondente a cada grupo étnico, mas, em linhas gerais, quais seriam as principais características dessa chamada arte africana? Os aspectos da arte africana, o que eu acho importante destacar e o que o do Frank Willett também traz é o seguinte, a gente tentar relacionar os achados arqueológicos, a arte rupestre e tal, com as ideias e práticas das populações africanas, mesmo contemporâneas, a memória africana, a gente tentar não desconectar, mas tentar relacionar com as populações daquele contexto. Eu acho que é importante, então, traçar paralelos do Egito Antigo também com a África subsaariana. Então, tem aspectos nessa arte que estão relacionados com ideias, com crenças que estão presentes na África ainda hoje. Então, essa arte, ela está relacionada com o imaginário, com o universo da espiritualidade, das práticas religiosas. Então, não pensar que as práticas religiosas, o imaginário, é algo estático, é algo dinâmico, é algo que também aceita influências, mas aquela arte também era uma arte dinâmica. Toda arte antiga na África é uma coisa dinâmica. Então, tem esses aspectos que ela foi concebida, que a arte africana é concebida para atender aos rituais, às funções dos rituais, espantar, fazer o culto às divindades, aos espíritos ancestrais, ou espantar, ou fazer rituais para expulsar os espíritos, ou apaziguar os espíritos. Então, tem tudo isso. Mas o africano também tem o senso estético. Tem esse... Ele se refere ao belo. O bom, a coisa boa, a coisa que faz o bem, também é bela, é considerado belo. Então, a gente não pode considerar ir para a arte africana e considerar que o africano não tem o senso de estética. Então, o próprio Willett, ele menciona algumas pesquisas que vão trabalhar esse senso de estética entre os africanos. Então, ele cita uma pesquisa do Robert Thompson, que ele pergunta para os africanos, olha, isso aqui é... Qual é a característica desse artista? Qual é a característica daquele outro artista? Então, tem diferenciações. Então, tem o senso qual o objeto que você considerar mais bonito entre esses. Então, tem pesquisas que já abordam. Tem autores também, pesquisadores africanos que abordam esse senso estético. Ele cita aqui o Roland de Abiodun, o Babatum de Lawal. Então, a gente enfatiza isso. Olha, não é só o ocidental que admira os objetos africanos, os aspectos estéticos. Não, o africano também. Ah, legal. E a gente pensar também que na dificuldade da gente estabelecer fronteira entre o que seria uma arte considerada tradicional, que está relacionada com o imaginário, com o universo da espiritualidade, com as práticas religiosas, e o que seria considerado uma arte africana moderna. É difícil a gente estabelecer a fronteira. Então, por quê? Porque o tradicional também é dinâmico. Ele absorve elementos do... influências externas. Então, é difícil a gente estabelecer uma fronteira. então, eu estava vendo, por exemplo, só para citar um artista que ele veio numa... teve uma mostra do Sesc sobre arte africana, e ele é um artista de Gana, que ele chama Samuel Kani Kuei. e ele produz caixões, né? Então, por exemplo, ele produziu um caixão no formato de uma cebola, que um produtor de cebola faleceu e ele produziu um caixão no formato de uma cebola para um vendedor de cebolas, digamos assim, né? E tal. depois ele produziu um caixão no formato de um carro, né? Que era o dono de uma frota de táxi que faleceu, daí ele produziu. Então, e aquilo ele tirou fotos e depois ele começou a fazer a arte, vender para os interessados, né? Que nem eram encomendas para funerárias, mas a pessoa achou aquilo bonito, encomendou, olha, eu quero ter um caixão no formato tal, mas é um ritual funerário e ele produz uma, digamos assim, ele é um artista moderno, mas ele começou ligado ao ritual funerário, mas você vê como a fronteira, como difícil você estar vendo uma fronteira hoje, ele está vendo esses caixões aí, expõe isso e tal, mas é interessante, a gente pense que ainda dá para a gente estabelecer, tem elementos ali das crenças, do universo das práticas religiosas e tudo, que a gente ainda pode encontrar, mesmo nos artistas mais jovens, mesmo na arte moderna africana, é um pouco isso. legal, olha só, que coisa interessante, você está trazendo um conhecimento que é legal a gente pensar sobre isso, primeiro, achei muito interessante você falar sobre essa questão do belo, porque a gente tem uma noção, pelo menos, também não sou especialista na área também, e eu realmente não domino, não domino todas as coisas, principalmente a arte africana, ou até mesmo a arte de uma forma geral, e a gente tem aquela concepção antiga de que a ideia do belo nasce em Grécia, e os gregos, sim, tinham a concepção do belo, os africanos não estariam atentos a essa questão, e você traz para a gente hoje aqui, essa ideia de que não, os africanos também têm essa concepção do belo, achei interessante isso, e também você falar para a gente que essa questão das fronteiras também, uma outra ideia também, que pelo menos, não sei se eu, talvez o senso comum, pelo menos eu também tinha, a ideia de que essa ideia é da cultura tradicional, então é na estática, está lá no tempo, no passado, mas você também está falando para a gente que não, que isso está sofrendo sempre mutações, transformações e atualizações, que essas fronteiras são difíceis de você traçar, porque está sempre mudando, e ficando mais contemporâneo, artistas mais novos, até que você citou, achei muito legal isso. o Willett, ele não trabalha muito a questão contemporânea, por exemplo, ele enfatiza mais a escultura antiga lá dos povos, das populações de Orubá, porque é a área que ele trabalhou, então, agora, é uma boa introdução para a gente começar, mas ele tem um capítulo que ele vai indicando outras, uma arte mais contemporânea, então, a gente pensar aí, olha, a música é riquíssima, tem artistas novos e tal, então, tem, eu gosto muito do rock africano, então, tem muitas, é, tem, desde aquelas, as bandas dos anos 70, lá, da Zâmbia, até o contemporâneo, né, banda de, de punk africano, é, o rock mais pesado, e tudo, então, é, tem muito cinema, né, cinema africano, tem aquele, tem um, um diretor, aquele diretor senegalês famoso, que é o, é, o Usmani, agora, agora eu não me recordo o, o nome dele, mas ele, ele produz os, os filmes dele na língua, é, local, né, ele não produz em francês, porque, porque ele, ele não quer perder o, é, 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 ele não quer perder o, o, a questão da linguagem local, do cotidiano, então, ele, ele, ele adotou a, a manter o, a questão da, da língua local, né, e ele põe legenda nos filmes e tal, então, é, tem várias, tem, tem, tem o, 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 misturar, misturar ritmos considerados tradicionais com, com jazz, com rock, né, legal, é, é, esse tipo de coisa, o, o, o Willett, o Willett no final, eu achei ele um pouco pessimista com a, com a, com a, com relação a, a, a perda, dessa coisa da arte tradicional, né, meio que, eu senti que ele se lamenta um pouco, olha, a arte tradicional, ela está sendo perdida, né, e tal, eu, 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 eu achei que o texto dele tem um pouco desse pessimismo, mas, é, eu acho que a, que, que muita coisa da, da arte tradicional, ela está presente também, na arte contemporânea, então, é, eu acho que isso, isso precisa, a gente não precisa adotar esse, esse pessimismo um pouco do Willett, na minha opinião, né, é um pouco a minha leitura, é um pouco a minha leitura. Legal, bacana, bacana, show de bola mesmo, obrigado por ter conversado, por você ter vindo aí, para a gente aí, para conversar, sobre arte africana, e, acho que é um tema muito interessante, e muito pouco estudado ainda, pelo menos, eu acho, eu percebo isso na academia, ou no ponto geral, principalmente, você falando sobre, é, arte contemporânea, e não só, questão de esculturas, mais música também, achei muito interessante mesmo, a gente tem que conversar mais vezes aí, mas Silas, então, pudesse deixar aí teu contato, como é que as pessoas te encontram, eu mesmo vi o teu texto na internet, mas como é que a gente te encontra, como é que você pode, estar em contato com o pessoal? Tá bom, é, a gente pode ir, então, tem o, tem uma página no Facebook, que é, estudos africanos, tá, é, facebook.com, barra africanos estudos, e, tem meu e-mail, é, silas.fiorote, arroba gmail.com, e, 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 e é isso, a gente pode, de quem, quem tiver interessado, eu, 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 eu também, a minha especialidade é mais na, na área aí, das, das práticas religiosas, né, pentecostalismo, e igrejas africanas também, inclusive, Silas, inclusive, Silas, desculpa te interromper, você falou sobre, eu vi lá, você falou também, já comentou sobre isso, sobre práticas pentecostais, né, nas comunidades, africanas, fiquei muito interessado, a gente tem que marcar um, um bate-papo aí, sobre isso também, que eu acho que eu também pesquiso um pouco de religiosidade, essas coisas todas, me chamou muito a atenção, é, o teu tema de pesquisa, né, realmente. tá bom, e, e, é, é isso, a gente, quem tiver interesse, a gente, eu, eu também faço parte do grupo Áfricas, né, um grupo de, de pesquisa, que, que é da, o ERJ e da UFRJ, mas tem pesquisadores de outras instituições também, e, 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 e é isso, espero que a gente possa dialogar e, em outras oportunidades também, forte abraço aí a todos, e todas. Beleza, beleza. Beleza, muito obrigado, muito obrigado por ter vindo aí, poxa, bacana mesmo da sua parte, ficamos muito felizes, esse material vai ser compartilhado com os nossos alunos lá, do curso Educação do Campo lá, de Instituto de Fado, eu tenho certeza que eles vão gostar muito, apreciar, tá bom? Valeu mesmo, obrigado aí, até a próxima. Valeu.